Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, seja tudo bem-vindo ao nosso canal Betinho Pitaias, eu sou Gilberto Oliveira, falo aqui da cidade de Vermelho Novo, Minas Gerais. Hoje gente, a gente resolveu fazer um pequeno vídeo aqui, para aproveitar que a gente está limpando aqui o nosso galinheiro. Aqui gente, é a área onde a gente tem as nossas galinhas caipira, a gente não vai mostrá-las hoje não, porque durante o dia elas sobem lá para cima, então elas não estão aqui não, mas nessa área que a gente cria as nossas galinhas caipira, onde a gente retira os nossos ovos aí, a gente mata as galinhas também para fazer aquela sopa, né? Então gente, aqui a gente retira o esterco dessas galinhas para pôr nas pitaias. Gente, esse aqui é o adubo melhor que tem para pitaias, é esse adubo de galinha aqui. Só que o pessoal confunde gente, esse esterco aqui, ele é da galinha caipira, né? Da galinha aqui, que ela é criada só com ramos, com milho, não é o mesmo que a cama de frango não. A cama de frango pode ser usada nas pitaias? Pode sim gente, mas nem se compara com esse adubo aqui não. Esse aqui é outro nível, é muito melhor. Inclusive até a de bolas de boi, né gente, que a gente também usa, que também é um excelente adubo. Não é tão forte como esse daqui, né? O de bolas de boi. Porém, como a gente já tem muito pé de pitaias, a gente não dá conta, né? De jogar somente o esterco das nossas galinhas nos pés de pitaias. Então a gente compra caminhões e mais caminhões aí de bolas de boi. Em se tratando de cama de frango e a bolas de boi, eu prefiro a bolas de boi. Agora no caso da galinha caipira aqui, né? O esterco dela é bem melhor, é bem superior. Tem que ser aí gente, esse esterco aqui sequinho, tá? Já está curtido já, para poder estar usando nos pés de pitaias. Eu estou limpando aqui gente, porque eu vou fazer um pinteiro aqui, para começar a criar pintinhos aqui dentro também. Porque a gente tem um pôs de peixe aqui, né? Então a gente vai arrumar uma organizadinha aqui. A gente vai colocar pintinhos, né? E a própria bosta dos pintinhos vai alimentar os peixes e o excesso a gente vai tirar para poder pôr nas pitaias. Eu vou estar recolhendo esse esterco aqui, gente. A gente já retirou bastante. Eu fui resolver fazer o vídeo aqui para mostrar para vocês, né? Eu lembrei que o pessoal pergunta se pode estar usando. Não só pode gente, como é muito bom. É um dos melhores adubos que tem. É um adubo com o efeito dele, gente. É bem mais rápido do que o efeito do esterco de boi, o efeito de outros estercos. A gente vai mostrar para vocês aqui. A minha esposa vai vir filmando. Vocês não reparem a bagunça, porque hoje a gente está fazendo a limpeza aqui mesmo. Para a gente depois estar fazendo o pinteirinho ali, né? Esses pés aqui, ó. São da variedade Amazonas, Peruana. Aqui nessa área que a gente usa mais é o esterco das galinhas mesmo, né? Que já está perto do pinteiro. Então a gente já aproveita e vai jogando. Vocês podem notar aí, ó. Como está o vigor das plantas aí, ó. A sanidade disso, como é que está, né? Olha aqui, ó. Essa daqui para quem ainda não conhece, né? A gente é Amazonas, Peruana. Lembrando, né, gente, que a gente está na Entre Safra. Hoje é 2 de agosto, né? De 2023. E a gente está jogando os estercos aqui hoje, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem muito botão floral. Tem frutas verdes, né? Tem frutas que estão em desenvolvimento. Botões em crescimento. Tem botões vindo, ó. Botões mais novos vindos. Alguns aqui abortados, né? A gente é normal. Sempre abortam alguns mesmo. E isso aqui, gente, a gente usa nas nossas pitaias, ó. Esse aqui, gente, não se pode jogar muito, tá? Igual o esterco de boi, não. O esterco de boi, como diz o caso do outro, não tem contraindicação, não. Se for jogar muito. Esse aqui, não. Esse aqui eu jogo mais ou menos, ó. Uma mão de esterco. Em cada pé de pitaia. Isso aqui, gente, é nitrogênio puro. Pensa numa dupla que tem nitrogênio. Essa bosta de galinha. Com poucos dias que você joga nas plantas, você já nota que a planta ficou com aquela cor mais verdinha. É um excelente adubo, tá? Aí, gente, eu agradeço a vocês aí que já são inscritos ao nosso canal, né? Que tem nos acompanhado aí. A gente sempre tenta passar essas informações pra vocês. Por mais simplesinho que possa parecer o vídeo aí, gente. Mas tem muita gente que talvez tenha esterco de galinha aí, né? Tem a sua criação de galinha e não faz uso do esterco, né? Achando que talvez não é benéfico aí pras plantas. É um adubo muito bom. Mas como eu sempre digo, gente, tanto o adubo quanto qualquer remédio que você for picar nas suas plantas, tem que ter a dosagem certa. Esse esterco de galinha mesmo, você não pode exagerar na dose, não. Porque ele tem muito nitrogênio. Se você jogar ele em excesso, ele pode até queimar as raízes, tá? Então, muito agradecido a vocês que acompanham o nosso vídeo aí. E daqui a uns dias a gente faz um outro videozinho mostrando como é que ficou lá o garinheiro lá e com os pintinhos lá e os peixes também se alimentando lá dos dejetos deles, né? Um abraço a todos vocês.